Que a ranqueada do Overwatch tá meio bugada, com certeza todo mundo já tá meio ciente disso Mas olha, a gente recentemente pegou um bug tão bizarro e tão estranho Que é melhor vocês tomarem ciência de algumas novidades que tão rolando no Overwatch Que a gente vai mostrar pra você agora, antes de se meter em algumas partidas ranqueadas que tão rolando agora, beleza? Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu vou mostrar pra vocês algumas novidades sobre a ranqueada que tá rolando agora Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar um anúncio bem rapidinho Eu gostaria de falar com vocês sobre um aplicativo que vocês provavelmente já ouviram falar E se você ainda não ouviu falar, você não sabe o que você tá perdendo Que é o Amino O Amino é um aplicativo gratuito que você pode baixar pro seu celular E você também pode acessar pelo PC, pode acessar por outras plataformas Que ele é basicamente uma mega rede social Ele que é um aplicativo que junta enquetes, pastas, músicas, feeds, posts É um lugar incrível pra você juntar com a comunidade de tudo que você mais ama Então se você gosta de Overwatch, tem aqui o Amino Overwatch Brasil Que tem 40 mil pessoas, todo mundo falando de Overwatch Todo mundo falando de coisas relevantes, falando de notícia Tem enquete, tem wikis aqui Tem tanto conteúdo que vocês não fazem ideia Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Amino é responder quiz Eu adoro esses desafios aí que te fazem pensar em relação a lore do Overwatch Em relação a detalhes do jogo Então fica aí o desafio pra vocês Eu quero ver vocês entrando e respondendo Eu quero saber o quão bem vocês foram neles Então dá uma checada, baixa lá O link tá na descrição desse vídeo É totalmente de graça E você não sabe o que você tá perdendo Tem centenas de pessoas online agora Contas pra bater papo com a gente A gente pode mandar enquetes A gente pode debater sobre novidades A gente pode entrar em calls Totalmente de graça Então cara, é um aplicativo completasso E o melhor, ele junta tudo que a gente ama Num único só lugar Então dá uma checada, o link tá na descrição Nós mesmos da Central já estamos aqui no Amino Então eu quero ver vocês passando no Amino Beleza? Amino link tá na descrição Se você não tá lá, você não sabe o que tá perdendo Dá uma passadinha lá Então com esse recado rápido dado Eu vou mostrar pra vocês Esse bug que eu e o White acabamos encontrando Recentemente em uma partida do Overwatch Então como vocês sabem Recentemente foi adicionado no Arcade O modo competitivo, o modo ranqueado 6v6 eliminação Que é basicamente aquele modo de eliminação convencional Que a gente tem no Overwatch Só que dessa vez de uma forma competitiva De uma forma ranqueada Dando pontos e colocando jogadores Um contra os outros em um modo mais competitivo E olha só que bizarro galera Parece que o modo de pareação O matchmaking dele Tá meio bugadinho Agora no seu lançamento E olha Eu e o White Dois diamantes nesse modo de jogo Fomos pareados com Uma equipe inteira de bronzes Então o sistema tá totalmente louco E agora vocês vão conferir a gameplay Que a gente gravou Vocês vão ver aí alguns Alguns momentos dessa gameplay E vocês vão ver que A gente realmente não está entendendo O que está acontecendo A gente só sabe que o matchmaking Tá meio bizarro Vale manter em mente Que a gente estava jogando de noite Era mais ou menos Era madrugada O horário vai estar aparecendo aí Na gameplay Então provavelmente Foi uma questão de matchmaking Porque tinha poucos jogadores online Mas ainda assim É bugado É totalmente desbalanceado Você tem uma equipe Com duas diamantes E o resto Tá com players Que ainda estão fazendo a sua MD10 Então Fica aí o aviso pra você Se você vai jogar ranqueada Toma cuidado Toma cuidado Com quem você também está pareando Porque isso pode aí Acarretar a um matchmaking Meio bugado Meio desbalanceado E meio torto Então fica aí o aviso pra vocês Eu quero saber a opinião de vocês Em relação a isso Mas enfim Eu vou deixar vocês aí Com a gameplay E depois eu volto Pronto Pronto Tá gravando Tá Eu vou pegar Fama Fama Bora Tá Galera Mano Sério Esse vídeo não ia acontecer Mas Olha essa ranking Do Overwatch Você tem noção que é Dois diamantes Versus A partir inteira de bronze Tipo O que está acontecendo aqui Tipo assim Oi Oi Tipo assim Beleza Caiu um ouro Com diamante Eu já vi acontecer Mas Bronze Com diamante Eu nunca tinha visto Tipo Inédito E tipo A gente perdeu A primeira rodada A gente não conseguiu gravar Porque eu falei pro Lion Tenta gravar rápido aí Mas a gente acabou perdendo E Cara Vamos gravar o resto aí Velho Assistam isso Na moral O que que está acontecendo Mano Se eu não for pra central Vai no mínimo Pro Pro Consciosos Tá ligado É então Porque Meu Deus Cara Que absurdo Galera Vocês que estão jogando Esse modo de jogo Vocês estão com problemas Assim também Olha o Red Heart aqui Bizarro Velho Mano E é nitidamente A galera For bronze Velho Porque a galera Não sabe jogar A main não usa gelo Tu viu isso Eu vi Cara O que que o Red Heart Tava flanqueando Velho Sim Tá muito errado Isso Olha isso Cara Olha isso Velho Não tem nada a ver Olha isso Velho Não tem nada a ver O que está acontecendo Aqui Olha isso Mano Mano Tu buscou o modo Certo Porque está muito Errado Tá Isso aqui é ranqueado Tá ligado Caraca Que absurdo Eu nem vou jogar Diana Simetra Não vou jogar Diana Não Não Lion Please Team Ele quer que faça time Não dá pra buscar Dá pra buscar diamante Com bronze Você tem noção Meu querido Que é impossível Você parear uma Galera assim Tem que ter mil pontos De diferença Eu acho que esse é o vídeo Mais aleatório De todos Mas mais bizarro Que eu Tô gravando Na vida Mano Olha isso Velho Olha isso Ele é 700 No competitivo 6x6 Ele está quase prata Prata é mil Mano Que que ele está jogando Diamante Velho Blizzard Vamos Vamos consertar Aí Vamos Blizzard Descobrimos um bug Vamos postar isso No fórum Pro Jeff Kaplan Ai o Jeffinho Irá Corrigir o bug Tá muito errado Cara Cara Tá errado demais Galera Comentem aí Se vocês Já caíram Em partidas Desequilibradas Assim nesse modo Ou Ou é só a gente Que achou um bug Mas bug não deve ser Deve ser tipo Horário E super desbalanceado Mas como eu falei Com o Lion Eu já vi Ouro caindo Com o diamante Mas eu nunca tinha visto Diamante Com Prata É tipo Bizarro É mais bizarro Que esse modo de jogo Que eles criaram aqui E postaram aleatoriamente Eu preciso de healing Tô aqui no corredor Sei lá Eu joguei o bug Vê se foi em ti Olha isso cara Eu boto o cara Para dormir Tipo easy De jewel plate É gente Que bizarro Olha isso Que total Mano 12-0 Eu tô 12-0 O que aconteceu aqui Vamos ver quantos pontos A gente vai ganhar Porque eu acho que A gente vai ganhar Dois pontos A gente vai ganhar Menos dois pontos Menos dois A gente vai perder pontos Por estar jogando com bronze Tá ligado Tipo A gente não tá Não tá Menosprezando Os bronzes A gente tá falando Sobre o sistema Da Blizzard De pareamento Tá Antes que alguém Critique a gente Tá Porque o sistema É assim Eu vou votar em você O sistema Coloca da seguinte maneira Se você jogar com Com galera que é Raelo E você ganha Você vai ganhar Muitos pontos Para balancear Tipo Você jogou Contra uma galera boa Logo você vai ganhar Muitos bons pontos Deveria ser assim É Se você perder Para eles Você não vai perder tanto Porque eles são Tecnicamente melhores Que você E aqui é o contrário Tá ligado Tipo A gente pegou uma galera Que é bronze A gente vai ganhar o que? Um ponto? Porque a diferença De ela é gritante Vamos ver Vamos ver agora Mano Mano Eu ganhei tipo Nossa Mano Eu ganhei 20 30 40 40 50 Eu ganhei 40 pontos Mano O que que tá Que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Blizzard Mano A Blizzard colocou a gente Contra a bronze E a gente ganhou 40 pontos O que que tá acontecendo? Mano Galera Galera Ó Não tem mais o que falar Nesse vídeo Vocês viram aí Tá? E finaliza o vídeo Aí lá Essa foi uma gameplay Rápida Para mostrar que Aparentemente A eliminação competitiva Tá bugado Então Considerem Considerem isso Duas vezes antes de jogar Ainda mais em grupo Beleza? Enfim Fica esse bug reportado Em forma de vídeo E É isso aí galera Se vocês tiverem Outros ocorridos Semelhantes a esse Comenta aí Que a gente quer ouvir Se tá todo mundo Passando por essa Por essa coisa esquisita Beleza? Vamos 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 Ficar cobrindo Essa notícia aí Beleza Então aí você conferiu Essa gameplay bizarra Que nós dois fizemos A gente realmente Não entendeu O que tava acontecendo Foi meio que fácil Realmente Mas Considerando que a gente Tava jogando Contra jogadores que tinham Um nível de habilidades Um pouco menor Que o nosso Foi uma questão Meio desbalanceada Foi uma partida Totalmente desigual Então fica aí Um feedback Tanto pra Blizzard Quanto pros jogadores Tomem cuidado Com o matchmaking Desse novo modo 6v6 Que ele parece Tá meio Desbalanceado Tá meio desigual Se você tá em busca De um elo mais alto Nesse modo de jogo Tome cuidado Procure se parear Com uma galera Do mesmo nível Que você E pense duas vezes Antes de escolher A hora de jogar Porque aparentemente A hora da madrugada A hora que tem Menos pessoas jogando Tá tendo Grandes problemas Com o balanceamento De matchmaking Fica aí o recado dado Quero saber a opinião De vocês Se vocês acham Que isso é normal Mesmo Se isso acontece Mesmo Ou se realmente Eu não estou louco Em pensar Que tá tendo Problemas de desbalanceamento Deixe seu feedback Aí nos comentários E vamos debater Mais sobre isso Beleza? Enfim o povo Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam De checar o link Na descrição Pra conferir O amino Da Overwatch Brasil Beleza? Enfim o povo Que falou que vocês Foi o Lion Para mais novidades De Overwatch Se já sabe o que fazer É só se inscrever Aqui na central E ficar de olho no canal Galera que foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção E até mais E até mais Tchau